E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês. De volta aqui ao Minecraft Story Mode, dessa vez aqui com o episódio 3 que acabou de sair, acabou de sair, acabei de ficar sabendo que estava disponível o download e aí já baixei, são 501 megas, eu acho, baixou rapidinho, então bora lá a gente continuar essa história que é bem interessante, né galera? Eu sei que vocês gostam e não se esqueçam sempre de deixar aquele like maroto no final do vídeo, fazer comentários, tá? E compartilhar o vídeo nas redes sociais porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal e eu queria agradecer, aproveitar e agradecer que esses dias eu cheguei aos 19 mil inscritos e agora a nossa batalha é para chegar nos 20 mil inscritos e eu conto com vocês, tá? Compartilhem o canal com seus amigos, porque quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão chegar no canal, vão conhecer o canal e assim a gente consegue chegar na nossa meta de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, tá? E só com a ajuda de vocês eu vou conseguir isso, beleza? Beleza? Então bora lá para a continuação do nosso Minecraft Story Mode. It is said that within every loss, every challenge And every failure There is a gift When revered heroes are lost We find new ones in our friends When we're given grief We find a way to give it back And when our band of unlikely adventurers Are tasked with saving the world From the coming storm They will bring together The bravest and the brightest To stop it But finding the last and most elusive member of the Order of the Stone And his legendary Formidabomb Would prove their most perilous mission yet For some would rather our hero's story end here Shutting the door on their adventure forever But like all doors When one closes Another is bound to open That's it, guys You won't get away with this Hey Hey You're out of the way Nossa Tadinho Alguém diga uma coisa? Isso foi esquisito Estão todos bem? E agora? A Petra está doente, né, gente? Vocês lembram? Você está bem? Estou vendo a tua cara Nossa Não, ela não está bem Vamos tentar manter isso entre nós Temos que contar aos outros Somos um time Petra se lembra disso Não, não pode esperar ficar mais grave Cuidar Eles não vão nos deixar Não precisam deles Eles não vão nos abandonar Ah, o amuleto Eita, mas Pode me dar licença? Quer ser esmorrado? Qual é o seu problema? O que é o seu problema? Eu só quero ver Você pode ver Sem atingir Não se você não consegue Para trabalhar Está funcionando bem Oh Soren Siga o brilho branco Brilho branco Brilho branco Opa Opa, opa Parece que está brigando mais para cá Para cá não O negócio mesmo é para cá Opa Ué Oxe Aqui Nossa senhora Aqui Achei Cavar Cavar Alguém tem um plano melhor? Nossa O que é? Nossa, com a mão, cara Jessi foi sozinha, cara Cadê o povo para ajudar, mano? Caraca Ou largar Pular Nossa senhora Está cheio de Morcegos Morcegos por ali Pula logo Morcegos Espere As paredes estão se mexendo Morcegos Quero que é? Pronto Saudade de Ruben Petra 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 Não está legal Bosta de morcegos Agora sai daqui, né? É Bom, agora é com nós Nossa E agora? E agora? Temos que sair daqui O que? Temos que sair daqui Ela vai pular? Temos que sair daqui É um triturador? Isso é um triturador O que o triturador está fazendo aqui? Do que você está falando? Não é bom Não sabia É uma máquina matadora de monstros automática Tipo uma mobstrap, né? Ih Meu Deus E agora? Olha Até que foi bom Esse buraco, hein? Ó Só pular ali Não Ah não Ai E agora? E agora, galera? Claro Agora é fácil É, mano Tem que ter coragem Muito massa Essa abertura Ficou muito legal Ai, afra, afra, afra O que quer mais? Você quer mais? Você quer mais? Jessi! Ei, UGLY! Tchau! Woo! Ei, Bonehead! Eu estou falando para você! Qual a hora agora, Jessi! Nossa! Hi-ya! Você quer mais? Você quer mais? Você quer mais? Não! Ruben... Ruben! Espere! Seja bem! Espere! Tchau! Espere! 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 O que é isso? Jesse! Incoming! Oh, that hurt. The amulet! It's over there! Oh, that hurt. Ai, meu pai. Tá por um fio. Guardar o amuleto, socorrer o Ruben e Axel. Ai, meu Deus! Socorrer o Ruben! O que é o amuleto? O que é isso? O que é isso? Eu estou chegando, Ruben! Descubra do meu pão! Got it! Jesse, atrás de você! Ai! Nossa senhora, ela vai caindo. Ai! Ai! Ah! Ah! Meu Deus! Que 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 que? Ruben! 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 Meu Deus, tá sendo sugado. E agora, gente? E a nossa aventura continua no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês e até a próxima! Um super beijo pra vocês! Tchau!